Amado e amada de Deus, hoje dia 21 de novembro, segunda-feira, começamos a nossa semana e vamos juntos louvar, bem dizer e glorificar ao Senhor por mais uma semana que Ele concede de vida, de bênçãos, de graça na nossa vida. Que bom ter você aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, que bom podermos estar juntos, seja nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, não sei que horas, que você assiste o programa, mas que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora no templo. Quando nós olhamos para essa realidade da apresentação no templo, é o primeiro passo do catecúmeno dentro da igreja. Então, o catecúmeno é aquele que não foi batizado. Então, primeiro ele é apresentado, porém, hoje, isso geralmente é feito num único dia. Em algumas igrejas ainda se mantém essa tradição de fazer a apresentação, primeiro e depois, na outra semana ou semana seguinte, ali é realizado o batizado. Ou seja, falo que é um rito muito bonito porque, principalmente para os pais, é a alegria de poder apresentar este filho, esta filha, Deus, com um sentimento de gratidão. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por nos confiar esta vida, este anjinho, para que a gente possa cuidar, amar, ser testemunho, educar na fé. Então, tem todo um sentimento de gratidão, mas, ao mesmo tempo, também tem um pedido. Ali, os pais estão apresentando também um pedido ao Senhor. Cuide desse vosso filho, dando saúde, que ele cresça em idade, sabedoria. Então, é muito bonito. É uma pena que a gente ainda vê pais que não valorizam este momento. Acham que é só um rito sem sentido e não é um rito sem sentido. É um rito necessário. É você poder ali viver essa intimidade com Deus, num sentimento de agradecer, mas, ao mesmo tempo, pedir. E você já está inserindo a criança no caminho de Deus. Quando nós celebramos hoje a apresentação de Nossa Senhora, nós conseguimos enxergar alguém que, desde o princípio, já estava ali caminhando na presença de Deus. Desde o princípio. Então, nós estamos olhando para alguém que, quando ela diz ao anjo, faça-se em mim, segundo a vossa vontade, a vossa palavra, não é algo que veio de repente. Você entende que Maria não foi pega no susto? Ah, 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 oi, anjo. Ah, tá, então tá. Não, mas é algo que foi construído. A nossa vida em Cristo, ela não é algo de repente. Mas é algo que vai sendo construído. Então, eu não sei quando você começou essa construção. Então, a gente vê assim, tem muitas crianças que, ali, foram inseridas na catequese, começaram a construção, fizeram a primeira Eucaristia, Crisma. Quando vão para a faculdade, dão uma separada aí de Deus. É muito comum. E muito triste, porque não deveria acontecer isso. E aí, depois, casa, quando vem o filho, parece que o filho, ele tem aquela função de resgatar aquele pai, aquela mãe para Deus novamente. Em alguns casos, nem o filho consegue. Em alguns casos, o que vai resgatar aquela pessoa para Deus novamente, vai ser uma doença, um problema, uma dificuldade, uma morte. Então, assim, mas aí, quando nós pensamos na nossa construção, nós vamos ver também pessoas que, desde pequenininho, começaram e permaneceram. Permaneceram junto de Deus. Deus desejaram. E ali, foi fazendo esse construto, onde dia após dia, foi dando passinhos na fé, dia após dia, foi dizendo sim aos planos de Deus. Então, nós olhamos para Maria como esta que diz sim aos planos de Deus, não de maneira, né? Não de... no susto, né? Numa surpresa, não. Com certeza, ela já estava ali sentindo esse Deus, que a cada dia estava pedindo mais, mais, mais. Olhar para o Evangelho de hoje, né? Tem algumas pessoas que não compreendem. Tem algumas pessoas que acham que Jesus foi um pouco ríspido na sua resposta. Mas, na verdade, Jesus, ele... Ele já não estava mais falando só dessa parte humana. Lógico, Jesus sabia quem era a mãe, né? Jesus sabia quem era a sua família. Ele sabia. Mas só que existe ali um Jesus, que é o Jesus divino. E esse Jesus divino, ele apresenta uma nova família que vai além do humano. O Jesus humano, ele tem aquela família que é a família de sangue. Mas o divino é essa família, né? Essa família cristã. É o Jesus que é o Cristo. Jesus que é o Messias. Jesus que é o esperado. Então, falam para Jesus. Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Querem falar contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse. Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, presta bem atenção nessa palavra. Porque... Então, Jesus, ele vai dizer que a família dele são aqueles que fazem a vontade do pai que está nos céus. Então, tá. Jesus, ele diz, fez de Nossa Senhora? Não. Porque quem maior do que Nossa Senhora que fez a vontade do pai que está no céu? Ninguém. Nossa Senhora foi aquela que disse sim. Eu aceito ser a mãe do Salvador. Eu aceito, sim, a vontade de Deus na minha vida. Nossa Senhora é aquela que nos ensina a aceitar a vontade de Deus, mesmo que essa vontade possa transpassar o nosso coração com uma espada. Porque isso já foi anunciado para ela. Ela estava vivendo uma alegria muito grande, mas chegaria o momento onde ela viveria uma dor muito grande, que foi a dor de ver o seu filho crucificado. Mas, mesmo assim, Nossa Senhora nos ensina a dizer sim. Olha, diga sim aos projetos de Deus. Vale a pena dizer sim aos projetos de Deus. Quando nós conseguimos dar este sim, nós fazemos parte desta família. E talvez hoje você tenha que pensar se você está dizendo sim ou não para a vontade do pai que está nos céus. Porque, às vezes, a gente corre muito risco de viver uma vida dizendo não para Deus todo o tempo. Ah, eu não posso agora, depois eu não posso agora, depois eu não posso. E eu vou ficando nesse não, não, não. Hoje, Nossa Senhora vem nos ensinar a fazer a vontade do pai que está nos céus. E dizer, vale a pena. Não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes, a gente fica com a impressão de que a gente vai perder, mas a gente só ganha. Eu sempre gosto de pensar na minha própria vocação. Lembro quando eu disse sim, entrei no seminário, e muitas pessoas falaram, Nossa, mas você vai perder a tua vida. E eu falo, ó, minha vida está aqui. Muito bem ganha. No sentido de estar sendo consumida naquilo que eu acredito, naquilo que eu amo. Percebe o quanto o mundo, às vezes, começa a nos apresentar mensagens erradas. Sim, é necessário fazer muitas renúncias. É necessário. Mas o que Deus preenche é mil vezes melhor, mil vezes maior. Então, seja capaz de dizer sim aos projetos de Deus na sua vida. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.